Olá, sou Fernando Bartoloni. Neste vídeo, iremos falar sobre reações de eliminação, começando por alguns aspectos gerais. Nos vídeos sobre substituição nucleofílica no carbono saturado, vimos que brometo de tercbutila reage muito bem em condições de SN1, sendo que para essa reação de ordem 1, não importa a qualidade do nucleófilo utilizado, visto que o mecanismo de reação depende da formação de um intermediário carbocátion na etapa determinante de velocidade. Logo, ao usarmos hidróxido de sódio, não conseguiríamos aumentar a velocidade de reação SN1. Não somente isso, usando hidróxido como nucleófilo, veríamos a formação do produto de eliminação, com brometo de tercbutila sendo convertido a isobuteno, água e brometo de sódio. Vamos aproveitar para destacar uma diferença fundamental entre reações de substituição nucleofílica e eliminação. Em reações de substituição nucleofílica, um centro de hibridização SP3 no reagente, que para nós sempre tem sido um carbono, permanece SP3 no produto. Nas reações de eliminação, um centro de hibridização SP3 é convertido a SP2, devido à remoção de hidrogênio juntamente com a saída do grupo de partida. Para começar a dar nomes para os mecanismos possíveis de eliminação, iremos empregar essa transformação. A sua lei de velocidade foi determinada experimentalmente, seguindo um protocolo parecido com o que vimos para a determinação da lei de velocidade de reações SN1 e SN2. A lei de velocidade obtida para essa reação de eliminação é de ordem global 2, sendo de ordem 1 em cada um dos reagentes. Esta lei de velocidade corresponde ao mecanismo de eliminação bimolecular, ou E2. O mecanismo pode ser descrito da seguinte forma. A base realiza a abstração do próton de forma consertada com a saída do grupo de partida, à medida que a ligação π também é formada. Vamos para o partes. A base, ânion hidroxila, abstrai um próton do substrato, formando uma molécula de água. O grupo de partida, bromo, sai como ânion brometo. E com a abstração do próton, ocorre a formação do sistema π. Tudo de forma consertada. Podemos falar que no mecanismo E2, o ataque pelo nucleófilo, que agora é meramente uma base, ocorre no hidrogênio e não no carbono. Logo, a força da base influencia diretamente a velocidade de reação para esse tipo de transformação bimolecular. O hidrogênio não é ácido, mas a remoção de um próton ocorre visto que o brometo é um bom grupo de partida. Na verdade, quando o ânion hidróxido ataca o próton, o brometo é forçado a sair, levando consigo a carga formal negativa. Esse processo inteiramente consertado é então a reação de eliminação bimolecular E2. Quando estudamos as reações SN1, vimos, por exemplo, que tercobutanol, na presença de ácido bromídrico, leva à geração de brometo de tercobutila. O mecanismo envolve a formação de carbocátion na etapa determinante de velocidade, que depois reage com o brometo como nucleófilo. Essa reação prossegue por tal mecanismo porque o ácido utilizado é ácido bromídrico. Quando o ácido sulfúrico é empregado no lugar de ácido bromídrico, o produto de eliminação é obtido ao invés do de substituição. A transformação, nesse caso, possui lei de velocidade de ordem 1 do substrato, portanto, de ordem global também 1, sendo esta uma eliminação unimolecular, ou E1. O mecanismo da reação E1 é muito parecido com o da SN1 até certo ponto. Primeiro, o tercobutanol é protonado, formando um íon oxônio. Tal intermediário perde uma molécula de água como grupo de partida, formando um intermediário carbocátion. Neste ponto da reação SN1, o carbocátion reagiria com um nucleófilo. Já para a reação E1, um hidrogênio ligado a um dos carbonos vizinhos ao centro de hibridização SP2 pode ser removido por uma base, levando ao produto de eliminação, o isobuteno. Essa espécie básica, que faz a abstração final do próton, pode ser uma molécula de solvente, que neste caso, é água. Esta também pode ser a base conjugada do ácido sulfúrico, o ânion hidrogênio sulfato, HSO4-. É importante que a base conjugada do ácido empregado seja uma base fraca, bem como um nucleófilo ruim, para que este não faça um ataque nucleofílico ao carbocátion. Hidrogênio sulfato atende a essas duas condições, ao contrário de brometo, que apesar de ser uma base fraca, é um nucleófilo bom. Além disso, hidrogênio sulfato é uma base fraca que é forte o suficiente para remover um próton do carbocátion, gerando um alceno que, relativo ao carbocátion, é bem mais estável. Este é um bom momento para refletirmos sobre como a dualidade nucleófilo-base afeta a ocorrência de eliminação versus substituição nucleofílica. Experimentalmente, observa-se que, quanto mais base com a nucleófilo, maior é a chance de ocorrer eliminação. Vamos comparar a base fraca etanol, de pKaH igual a menos 7, com a base forte etóxido, de pKaH igual a 16. Tal diferença nos valores de pKaH indica que etóxido é 10 elevado a 23 vezes mais base do que etanol. Reagindo com o mesmo substrato, cloreto de terpotila, com a base fraca ocorre substituição nucleofílica e, com a base forte, eliminação. Por ser uma base fraca e também um nucleófilo fraco, o mecanismo com etanol é via SN1. Já com base forte, esta consegue abstrair o próton de maneira consertada com a saída do grupo de partida, cloreto, e com a formação do sistema insaturado, por um mecanismo E2. Também podemos observar que quanto maior for o impedimento estérico no nucleófilo, maior será a chance de eliminação, mesmo se o substrato for um aleto de alquila primário. Por exemplo, comparando hidróxido, que é um nucleófilo pequeno, com terpotóxido, que é um nucleófilo grande, podemos ver que a reatividade de ambos frente brometo de aniputila é diferente. Para um nucleófilo pequeno, ocorre SN2. E para um nucleófilo grande, com bastante impedimento estérico, ocorre E2. Vamos apreciar essa diferença em termos de acessibilidade do estado de transição. Quanto maior é o impedimento estérico na base, mais dificultada é a formação do estado de transição para uma reação de substituição nucleofílica no carbono, favorecendo o caminho de eliminação, que depende apenas do acesso da base a um próton. De fato, bases impedidas estericamente favorecem muito o caminho de eliminação bimolecular. Para os casos em que o solvente é incompatível com terpotóxido, por questões de solubilidade ou reatividade, uma boa opção de bases volumosas para E2 são DBN e DBU. Essas duas substâncias são derivadas de amedinas e são bases fortes, pois conseguem estabilizar o ácido conjugado que é formado após a reação com o próton, devido à possibilidade de estruturas de ressonância. DBU é empregado com frequência em síntese orgânica, pois permite a obtenção de substâncias com altos rendimentos de preparação, por meio de um mecanismo E2 na etapa de eliminação. Vamos aproveitar essa reação para notar que é utilizada uma temperatura alta como condição experimental. Será que existe um motivo para isso? Certamente! Reações de eliminação são favorecidas em temperaturas maiores. Isso ocorre porque, enquanto que em reações de substituição, duas moléculas levam à formação de duas moléculas, com reações de eliminação, duas moléculas levam à formação de três moléculas. Do ponto de vista de energia livre de Gibbs, e fazendo uma análise bem simplificada, podemos dizer que a variação de entropia ΔS para reações de substituição é zero, enquanto que para reações de eliminação ΔS é bem positivo. Logo, o aumento da temperatura favorece reações de eliminação, pois torna o termo entrópico da energia livre de Gibbs mais negativo. Em termos de estrutura do substrato, podemos dizer que o mecanismo E1 é favorecido, nos casos em que pode ser formado um carbocátion estável como intermediário de reação. Contudo, na presença de base forte, tais substratos também podem reagir via E2. Com o grupo alquila secundário, a reação E1 até pode ocorrer, mas se houver base forte presente, a reação E2 é favorecida. Substratos primários nunca eliminam por E1, visto que o carbocátion formado seria muito instável. E alguns substratos simplesmente não reagem nem por E1 nem por E2, visto que não possuem hidrogênios apropriados para serem eliminados. Dizemos que uma reação E1 típica envolve a eliminação de um álcool em uma solução aquosa ou alcoólica com a presença de um ácido diluído, como ácido fosfórico ou ácido sulfúrico. Qualquer ácido que não possua uma base conjugada nucleofílica. A melhor reação de eliminação unimolecular possível ocorre com álcool e esterciários. Com tais substratos, é evidente a possibilidade de formação do carbocátion intermediário no curso da reação E1. Cabe destacar que a saída do próton na etapa final depende da interação deste com uma base fraca do meio, com a molécula do próprio solvente, como já mencionado, ou ainda a base conjugada do ácido utilizado. Contudo, não é necessário que deixemos explícita a ação da base em reações E1. Cabe destacar que, assim como para reações SN1, sistemas bicíclicos não reagem via E1, visto que o carbocátion não é formado, pois este não consegue ficar planar. Até o momento, vimos apenas exemplos em que reações E2 ocorrem com aletos de alquila como substratos, enquanto reações E1 envolvem apenas álcoois em meio ácido. Tais escolhas são propositais, para favorecer um dentre dois mecanismos limítrofes de reações de eliminação. Do ponto de vista de química orgânica preparativa, favorecer a ocorrência de um mecanismo de reação em relação a outro, a partir da escolha do substrato utilizado, é sempre vantajoso. Mas e nos casos em que não há escolha, qual é o mecanismo? Para tal, devemos fazer uma análise das condições apresentadas para toda a transformação. Por exemplo, com esse sal de iodeto de tetraalquil amônio, podemos ver que no substrato, a formação de um carbocátion estável é impossível. Como uma base forte é empregada, tal transformação deve seguir o mecanismo de eliminação de molecular E2. Já neste outro exemplo, também com o sal de tetraalquil amônio, um cátion terciário estável pode ser formado, e não há base forte adicionada ao meio. O mecanismo de reação deve ser uma eliminação unimolecular, E1. Como já mencionado, álcoois são excelentes substratos para reações E1, visto que o grupo hidroxila OH é um bom grupo de partida quando em condições ácidas. Contudo, álcoois não podem ser usados para reações E2 diretamente, porque reações E2 tipicamente são conduzidas em condições básicas. Contudo, o grupo OH pode ser convertido a um melhor grupo de partida, reagindo o álcool com cloreto de tosila em piridina como solvente para formar um tosilato, ou com cloreto de mesila na presença de trietioamina para formar um mesilato. Nós já vimos tosilatos e mesilatos como grupos de partida no contexto de reações de substituição nucleofílica. Tosilatos podem ser utilizados tranquilamente como substratos para reações E2, na presença de bases fortes, sendo comumente empregado em química orgânica preparativa. Finalmente, é necessário destacar que todas as reações que vimos até o momento produzem um único produto de reação. E quando dois produtos são obtidos? Ou pior, será que os mecanismos envolvidos podem racionalizar as diferentes distribuições de produtos dessas transformações? Para responder a essas questões, no próximo vídeo, iremos falar a respeito da seletividade em reações de eliminação unimolecular e bimolecular. Até lá!